Boa noite, gente linda! Como é que vocês estão? Ah, bichinha buzada! Maravilhosas! Que saudade que eu tava de vocês! Achei que hoje não ia dar tempo de tanta correria que foi! Ó, pode chamar aquela amiga sua que é iniciante na costura, que não tem prática com sintético, que a peça de hoje é a peça mais vendida por mim em todos os tempos, desde quando eu aprendi a costurar. Boa noite, Laís! Boa noite, Rosimeire! Boa noite, Miriam! Todas vocês que estão chegando aí, aproveita que a gente tá só começando. Chama as amigas, porque hoje a costura é com tecido, é com tricoline. Ah, a Parícia, gente, ela gosta muito de aparecer. Eu tava tentando colocar os fiozinhos do meu trabalho. Deus no comando. Boa noite, Miriam! A peça de hoje, eu fiz uma enquete lá no grupo. Pra quem não é do grupo, entra lá, porque é lá que eu ponho todos os moldes, todas as medidas, tudo direitinho. É lá que a gente bate papo, é lá que eu vejo as postagens de vocês, é lá que eu vejo as coisas lindas que vocês fazem, eu vejo quem mais participa das aulas e quem mais participa do grupo, quem mais replica as peças que eu ensino. Então, quem não tá no grupo, aproveita, entra no grupo, porque lá é tudo de bom. Eu fiz uma enquete no final de semana, perguntando o que vocês queriam aprender. Por quê? Porque eu já tô com uma botinha de Natal linda, que inclusive tá na porta da minha casa, já pendurei na portinha da minha casa, vai ser minha guirlanda de Natal, pra ensinar pra vocês. Mas a grande maioria, esmagadora maioria, preferiu aprender peças de venda rápida. Sabe aquela peça que você faz rapidinho, vende rapidinho, que vende em feira, em bazar, e agora no final do ano é a hora da gente fazer esse tipo de peça. Boa noite! Então, eu usei esse tecidinho daqui, olha, ele tá escrito aqui, ó. Não pare até que você esteja orgulhoso. Colecione belos momentos. Sorrisos estão na moda. Cada dia é uma aventura. Hoje é um dia perfeito para ser feliz. Boa noite, Letícia! Seja muito bem-vinda, graças a Deus, estou melhor ainda com vocês. Não tenha medo de ser grande. Gente, isso daqui é um espetáculo, ó. Não tenha medo de ser grande. Hoje seremos grandes, mesmo fazendo peças pequenininhas, porque é isso que a gente precisa. Obrigado, Santos! Tá no curso? Tá difícil o acabamento? Pode tirar dúvida comigo, que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá? Boa noite, Lilian! Seja muito bem-vinda! Essa carteirinha daqui é o tipo de carteirinha fácil, rápida. Ela não tem um detalhezinho de canal de zíper, porque a dobradura dela é diferente, tá? Boa noite, Jaque! Boa noite, Mara! Seja bem-vinda! Boa noite, Fátima, lindona! Boa noite, Jaqueline Prada, lindona! Ela é uma carteirinha muito fácil de fazer, muito prática. Eu vou fazer a alcinha dela em fitinha de cetim, mas você pode fazer do outro jeitinho. Eu vou ensinar os dois jeitinhos, tá? Vaniz e Valéria, eu vou fazer a peça aqui com vocês, porque toda vez que eu faço dessa peça, eu vendo muito rápido. Nunca fica aqui. Eu já fiz dela de frida, de matrioska, cada vez um tecidinho diferente. Então, eu quero ver vocês fazendo. Publica no grupo pra mim, mas principalmente publica na sua página e fala que você tá vendendo pro Natal. E você vai ver, ó, chover e encomenda. É isso que eu quero, contribuir pras vendas de vocês, tá? Então, vamos à aula. Que eu tô falando demais, porque eu tô empolgada de estar aqui com vocês, porque eu achei que hoje não ia dar tempo de eu conseguir chegar aqui. Então, eu acabei me empolgando muito. Os tecidinhos, olha, eu tô usando aqui... Vamos descer um pouquinho. Ai, eu não consigo enxergar direito. Boa noite, Sônia! Seja bem-vinda! Ah, bolsa de cristal com amarelo, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Ô, Darcy, que pena! Fica sempre travando. Olha só, esse tecidinho... Jaqueline, vamos fazer juntas aqui. Eu cortei no tamanho de 25 de largura por 28 de altura. Eu sempre uso esse tamanho, tá? Esse tamanho já tá anotado como padrão no meu caderno. Vanise, essa daqui você pode fazer em máquina doméstica, sem problema nenhum, porque ela não tem nenhum atrito, não é sintético, tá? É uma peça simples, fácil de fazer. Marcia, vamos fazer a peça juntinhas. É uma carteira de mão rápida e fácil pra você vender bastante agora pro Natal. Boa noite, Gisele! Seja bem-vinda! Então, vamos anotar? Ah, 25 de largura por 28 de altura. Uma vez no tecidinho de fora, que é o tecido mais bonitinho. Boa noite, Maria, minha linda, minha amiga! Entrei de surpresa, corrida, Maria. Quase que eu não consigo entrar hoje. Manta R1 ou manta R2. Se você for fazer no sintético, não precisa utilizar manta, tá? Boa noite, Rita! Seja bem-vinda! Agora, tecidinho de forro no mesmo tamanho, 25 por 28. Gente, sempre isso, 25. Boa noite, Ieda! Isso mesmo, Edenilza, 25 por 28. E o tecidinho de forro, a mesma coisa, tá? 25 por 28. Aline, eu preciso vender muito e não tenho muito dinheiro. O que que eu faço? Substitui a manta por feltro. Substitui a tricolim do forro por percal, que é mais em conta. Substitui o tecido de fora por um brim bonito, uma sarja bonita. Opção? Tem muita, gente. A gente tem que variar os materiais que a gente utiliza pra gente poder atrair os clientes pro nosso ateliê, pra gente poder vender cada vez mais, tá? Ana Liliane, no sintético, se for um perolizado, que é mais fininho, você pode utilizar um TNT por dentro. Pode utilizar um acoplado, pode utilizar aquele nylon dublado de forro. Você pode utilizar qualquer coisa. No sintético mais molinho, você pode usar um nylon dublado de forro. Caso contrário, se for um sintético mais grosso, não precisa. Só o tecidinho de forro e o tecido de fora, tá bom? Oi, Sandra! Hoje estamos fazendo uma carteirinha de mão rápida, fácil de se fazer, fácil de se vender, que foi o que vocês optaram lá no grupo, na enquete que eu fiz final de semana, tá? A enquete ainda está aberta. Quem não votou, pode votar. Eu cortei o zíper um pouco maior. Então, meu zíper tem uns 27, deixa eu ver aqui quanto. 27 centímetros, tá? Porque eu sempre corto ele um pouquinho maior. Com certeza, Sônia, sabe qual é o meu objetivo? Fazer vocês crescerem. Se eu conseguir, outro dia desse, uma amiga minha falou assim, Aline, você faz o maior sucesso. Eu falei, claro que não. Não faço sucesso, sabe porque você é minha amiga. Ela, não, mas se você ajuda uma pessoa a crescer, você já fez sucesso nessa vida. Então, graças a Deus, graças a vocês, eu já faço muito sucesso, porque eu já ajudei muita gente e ainda quero ajudar muito mais. Zíper. Eu estou usando um zíper com uma cremalheira super diferente, ó. Tá vendo? Que é o zíper lá da lojinha da Jô, que tem uma cremalheira prateada. Apesar de ser um zíper de plástico. Viram que barato? Isso é o tipo de coisa que agrega valor. Então, o que eu vou fazer? Tecidinho de fora, em cima da minha manta. Vocês querem uma dica legal? Uma dica interessante? A manta R1, ela tem um ladinho peludinho. Oi, Jaqueline Navarro. Boa noite, Margarida Severo. Boa noite. Gente, compartilha e chama as amigas, para as amigas participarem também. A manta R1, ela tem um lado peludinho. Oi, Marcelene. Boa noite. E um lado onde está a cola. Se você não for utilizar o ferro para prender o tecido na manta, como eu nunca utilizo, porque nunca dá tempo, você vai colocar o lado da cola para baixo na sua máquina. Por quê? Porque esses pelinhos daqui, olha, entram lá na sua caixinha de bobina. E aí, você tem que limpar a caixinha de bobina com muita frequência por causa desses pelinhos. Quando você vira ele para cima, ele não entra na caixinha de bobina, tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui agora. Olha, virei ele para cima. Beijinho, Tereza Castro! Seja muito bem-vinda! Marcelene, fazendo uma bolsinha de mão rápida e fácil. Quem quiser quiltar, quilte à vontade, vai ficar lindo, maravilhoso. Não vou quiltar somente pelo tempo que a gente tem hoje, tá? Então, tecidinho de fora, em cima da mantinha R1. Zíper com a cremalheira virada para frente do seu tecido. Então, vamos alfinetar aqui para ficar direitinho. Só para não sair do lugar, para eu poder mostrar para vocês. Gente, minha filha hoje esteve no meu ateliê, parece um furacão, tá tudo fora do lugar. Boa noite, Bete! Pois é, Monique, é uma dica que eu aprendi e eu levo isso para mim para o resto da vida. Prendi a cremalheira aqui, eu já vou vir com o meu tecidinho de forro. E vou colocar aqui, olha, tudo alinhadinho com o meu zíper. Tiro aqui o alfinetinho, ponho para cá. E a mesma coisa aqui deste ladinho. E ponho para cá. Oi, Jana, Sheila, boa noite a todas vocês! Sejam muito bem-vindas! Só isso! Costura! Vamos prender esse zíper aqui para ele ficar bonitinho. Quem está chegando aí, compartilha, chama as amigas. Porque é uma ideia legal para a gente ter agora para o final do ano. Para vender bastante. Para arrasar nas vendas. Para você ter aquela peça coringa. Que a sua cliente sempre liga de última hora pedindo. Falando assim, meu Deus, me salva! O que você tem aí para mim? Pelo menos as minhas sempre fazem isso. Aline, vou no aniversário hoje. O que você tem de mim, amor? Obrigado, Bete! Vocês é que são lindas! E aí, vou cortar aqui. Estou com três tesouras aqui em cima. Só o excessozinho de manta, tá? Porque ficou manta demais. Cortei. Viro. Ó, virei. Boa noite! Oi, Mariângela! Tudo bem, minha linda? Seja muito bem-vinda! E vou bater uma costurinha aqui. Só para rebater. Darce! Boa noite, Mari Estela! Boa noite! Quem está chegando agora, chama as amigas, por favor. Compartilha. Chama o pessoal para live. Porque essa peça aqui é muito fácil. Muito rápida de fazer. Daqui a pouquinho vai despencar um monte de coisa aqui de cima. O meu ateliê hoje tá que tá. Rebati a costurinha. Oi, Graciela! Boa noite, Juliette Brás! Boa noite! Sejam bem-vindas! Vou vir aqui, ó. Vou destacar o meu zíper. 25 por 27. Eu sempre uso essa medida. 25 por 27. Se você quiser variar um pouquinho, põe 25 por 28. Mas a 25 por 27 é perfeita. Pego aqui... Oi, Erika! Boa noite! Não caiu, não! Estamos no ar! É porque hoje eu nem avisei que eu ia conseguir fazer a live. Tava enrolada no trabalho o dia todo. Vem aqui, olha. Do outro lado. E vou fazer a mesma coisa. Se você quilta o tecido, fica muito mais fácil, tá? Travou, gente? Então, a Erika tava certa aí. Que ela falou que caiu. Pra mim não travou, não. Pra mim tava tudo normal. Ó. Subo aqui. Vê que ele subiu um pouquinho, ó. 25 por 28. Obrigado, Maria do Carmo! E vou alfinetar aqui. Gente, pode fazer sem medo de ser feliz. Que vocês vão ver que delícia que é de fazer essa carteirinha. Eu já ensinei outras variações dela lá no meu canal no YouTube. Com patchwork, com listrinha. Mas essa daqui vai ficar um charme. E vocês vão ver. Tá ok? Tem gente que falou que tá sem som, que tá ok. Então, coloquei de novo. O outro lado da cremalheira virado pra baixo. Gente, hoje eu tô ligada no 220. Vou dar uma desacelerada, tá? Tô trabalhando demais. E olha que hoje nem café direito eu consegui tomar. Imagina se eu tivesse tomado, hein? Que loucura que não ia estar isso. Tá travando e tá voltando, gente? Mas que coisa chata. Pra mim tá normal aqui. Não tá parecendo que tá travando, não. Ó, vou devagar. Que eu tô acelerada demais. Cês tão entendendo? Vai, Maristela. Tá ok? O zíper... Boa pergunta, Cecília. O zíper vai do lado de 25, tá? Então, olha só. Eu tenho 25 aqui e 27 aqui. O zíper vai sempre aqui no ladinho menor. 25, tá? Passei a costurinha, prendi o zíper no forrinho. Então, o forro tá aqui. O canal de zíper vai ficar embutido. Boa noite, Marina. Tá muito bom, Fátima? Obrigado, meu amor. Saber como vocês estão vendo é a melhor coisa que tem. Porque senão não adianta. Ó, desvirei. E vou bater agora uma costurinha aqui. Também pra fazer... Só pra rebater mesmo o zíper. Gente, eu tô pra ensinar pra vocês uma botinha de Natal. Que eu vou colocar lá no YouTube. Como a maioria votou por peças fáceis de vender. Nas próximas aulas nós vamos ter várias peças fáceis e muito vendáveis, tá? Oi, Trika. Boa noite. Pois é, Luísa. Que horário de verão. E mesmo assim ainda cheguei tarde. Elisângela, muito obrigado por me lembrar, Elisângela. Eu já estava esquecendo. Aí, detalhe. Elisângela me lembrou da minha etiqueta linda. Maravilhosa. Que eu já tava aqui em cima da mesa e eu já ia esquecer. Só que aí a gente tem que tomar muito cuidado na posição da etiqueta nessa bolsinha. Por quê? Olha só, não coloquei ainda o cursor propositalmente. Mentira. Foi porque a Elisângela me lembrou agora. Essa bolsinha, ela não vai ser fechada aqui em cima. Desse jeito não, tá? Ela é uma carteirinha. Então, ela vai fechar aqui. No meio dela. Ó. Ela vai ficar desse jeitinho daqui. Tá? O fechamento dela vai ser assim. Eu coloquei um tecidinho colorido aqui em cima. Propositalmente pra dar um pequeno detalhe, né? Boa noite, linda Mir. Boa noite, Celeste. Sejam muito bem-vindas. Então, antes de eu fechar, eu vou ver aqui a posição da minha etiqueta. Pior que tem tanta frase linda que não dá nem vontade de tampar. E vou pregar a minha etiquetinha aqui. Porque não... Oi, Lorina! Boa noite! Ah, Erika! Que pena! O Facebook te bloqueou nos grupos. Poxa vida! Não tem problema não, amiga. Você estando aí, pra mim, já tá bom. Vocês estando aí, vendo... Pra mim, já é... Uma vitória. Enorme. Uma felicidade gigantesca. E ver que vocês vão fazer... É outra felicidade maior ainda. Ai, que linda, Shaqueline! Você fez a parecida e fez a sua primeira venda. Olha, pode fazer, gente. Quem tem dúvida, faz. Aí você oferece naquela reunião de família. Oferece na reunião da igreja. Oferece pras professoras dos seus filhos. E vocês vão ver que é uma peça coringa. Todo mundo gosta, gente. Eu não conheço uma mulher que não gosta de bolsinhas, tá? Se vocês conhecem uma, me digam. Porque até eu, que não sou uma pessoa muito vaidosa, adoro. Lorena, eu também tô morrendo de saudades de vocês, gente. As minhas amigas que sempre conversam comigo pelo Messenger, pelo WhatsApp, me perdoem. Eu tô tendo dias tumultuados no trabalho. Então, eu não tô tendo tempo de responder a todo mundo. Mas eu estou com o coração pequenininho pra responder a todas vocês logo, logo. Coloquei aqui. Obrigada, Elaine! Elaine! Muito obrigada, meu amor! Agora, o que que eu vou fazer? Olha só, gente. Ai, tá tão bonitinho. A gente dá vontade de terminar. Como eu não vou fazer o forro embutido, eu vou colocar um viazinho de acabamento do lado de dentro, porque é mais rápido. Eu vou fazer só uma costurinha aqui desse lado, pra poder prender. Porque, olha, eu tenho tecido de fora, manta e tricoline do lado de dentro. Oi, Maria Silva! Estamos fazendo uma bolsinha de mão rápida e prática pra você vender muito agora no Natal. Do outro lado, a mesma coisa. Vou fazer uma costurinha de segurança, só pra não perder essas três camadas. Aí, se você tem uma máquina que faz zigue-zague, faz só um zigue-zaguezinho na ponta. Se você fez o quilte, não precisa nem se preocupar com isso, tá? E se você tem industrial como eu, você faz uma costurinha bem na pontinha, só pra poder prender as três camadas, tá? Já vou ver o que vocês estão falando aí, meus amores. Vou vir aqui do outro lado. A mesma coisa. Gente, essa máquina é tudo de bom, mas um pouco, né? TudoDeBom.com.br Olha o silêncio do bichinho, que coisa gostosa. Eu vou colocar a alcinha, como eu falei pra vocês, de fitinha de cetim, porque eu quero um charme, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando! Gente, hoje eu tô até tossindo. Hoje eu não bebi água. Eu mal almocei. Nem beber café, que eu amo, eu não bebi. Então, hoje tá que tá. Daqui a pouco, ou eu parava pra jantar... Boa noite, Maria! Ou eu parava pra jantar e fazer as coisas, ou eu vinha dar aula pra vocês. E, como sempre, vocês sabem o quanto vocês são especiais pra mim. Parei tudo, vim pra cada aula. Ai, que legal, Jaqueline! Jaqueline, esses retalhos são maravilhosos. Eu tô pra ensinar uma outra peça menorzinha na semana que vem? Não, Tereza, a minha não tem. Daniele Barreto! Boa noite! Seja bem-vinda! Maria de Andrade, minha máquina é uma Sansei MQ1 maravilhosa! Incrível! Alguém me deu boa noite ali e eu não vi. Ó, só cortei os excessos. Gente, travou de novo? Eu tô vendo os comentários de vocês, hein? Vamos ver se vai parar de travar. Ô, meu Deus! Voltou? Tá travando muito, gente? Engraçado que pra mim não tá travando, não. Tô vendo os comentários de vocês até falando que tá travando. Tá travando, Jaque? Deixa eu ver se eu chego um pouquinho pra trás aqui, pra ver se melhora. Sim, Silmara, é excelente pra quem mora em apartamento, pra quem tem filho pequeno como eu, que não pode fazer muito barulho, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho meu ateliê aqui fora. Mas antes era na sala de casa e acabava fazendo barulho demais. Oi, Célia Baracho, seja muito bem-vinda. Estou fazendo uma bolsinha de mão maravilhosa. Então, olha só. Tá travado ou vocês estão aí? Vamos ver? Tá travando. Ô, Maria Aparecida, que bom! Primeira vez e você tá amando. Espero que seja a primeira de muitas. Obrigado, Flávia! Destravou, Sônia! Então, vamos continuar. Meninas, fiz as costurinhas de segurança. Olha aqui que bonitinho, que tá do lado de fora. Agora eu vou colocar aqui pra cima. Ó, vou alfinetar só pra minha segurança, tá? Tá normal? Graças a Deus! Gente, não tem jeito. Eu comprei o roteador novo. Minha amiga ia me dar. Acabou não me dando. Eu comprei o roteador novo. Aí agora eu tô vendo que o problema não é só o roteador. Vai ter que ser repetidor também. Olha só. Pulinho do gato pra quem é iniciante. Alfinetei. Tá vendo aqui juntinho. Vou cortar só um pedacinho de um dos lados da cremalheira. Tá? Ô, Jenny! Que pena, meu amor! Parou de travar? Vou mostrar pra vocês aqui o que que eu vou fazer, tá? Vou cortar um pouquinho só da cremalheira. Sem cortar o tecidinho. Olha aqui. Olha só como é que fica, tá vendo? O tecidinho do zíper tá aqui. Oi, Sélia! Primeira vez! Seja muito bem-vinda! Espero que seja a primeira de muitas! Cortei só um pedacinho aqui da cremalheira pra que ela fique mais baixa do que a do outro lado, tá? Pra eu poder encaixar o meu cursor. Gente, não para de travar isso, não! E vou vir aqui, olha, com o meu cursorzinho. Encaixo de um lado. Encaixo do outro. E puxo. Pois é, gente! Essa semana, até o final do ano, na verdade, acostumar que tá fazendo uma promoção imperdível. Imperdível, tá, gente? Todas as máquinas retas estão com promoção. Procura eles lá pelo WhatsApp. Fala aqui, minha aluna. Oi, Diane! Boa noite! Chegou agora, meu amor! Seja muito bem-vinda! Fala aqui, minha aluna. Depois fala comigo. Pra eu poder dar o brinde de quem comprou a máquina com o meu cupom. Porque tem muito brinde de bom. E aí a gente coloca aqui o cursor e do outro lado. Vamos ver se vai direitinho, né? Ah, foi! Gente, olha só que detalhe esse daqui, olha. Que bonitinho que fica. Um cursor diferente, tá vendo? Pode ser, Érica. É uma boa sugestão também, sabia? Não tinha pensado nisso, mas é uma boa sugestão também. Às vezes é melhor do que comprar um repetidor agora. Agora, meninas, com muito amor, cuidado e carinho, a gente desvira a nossa peça. Por que com muito amor, cuidado e carinho? Pra ela não soltar o zíper que você já enfiou aqui. Ó, acostumar que tá colocando o WhatsApp, gente. Pode procurar eles, fala com eles, que eles são excelentes. Agora, deixa eu só ver aqui a minha posição. A diferença principal nessa peça é isso daqui, olha. Geralmente, quando a gente faz uma carteirinha de mão, eu vou pegar aqui e vou fechar desse lado. Não é isso? Oi, Ceci! Boa noite, seja muito bem-vinda! A gente põe isso daqui pra cima e fecha aqui do lado. Essa eu vou fazer diferente. Gente, porque isso daqui, olha, esse dobradinho, acaba prejudicando a agulha da sua máquina, quebra a agulha, entre outras cocitas. Mas, quando a gente tira isso dessa dobradura e põe ela retinha, não tem mais esse perigo. Ah, Aline, mas é só colocar um aparador de zíper. Sim, claro, põe o aparador de zíper, se você quiser fechar lá em cima. Mas eu quero ensinar uma peça que seja bem rapidinha pra vocês fazerem muito, pra vender bastante. Agora, para o final do ano. Alfineto. Boa noite, José Mara, que saudade! Rosângela, aproveita a oportunidade. Porque, assim, além de você comprar com uma empresa que dá total suporte na pós-compra, porque o suporte deles é indiscutivelmente o melhor que tem no mercado, você ainda vai ganhar os meus cursos. Eu tenho vários cursos pagos, pra quem não sabe, e quem compra a máquina que eu costumar aqui, ainda tá ganhando o curso meu, tá? Terminei aqui, ó, alfinetadinho. Olha só onde é que tá meu zíper. Dois dedinhos abaixo do meio, ó. Dois dedinhos abaixo do meio, aqui tá meu zíper. Vou pegar minha alcinha de fitinha de cetim. Ó, essa daqui é minha alcinha de fitinha de cetim, que eu queria colocar uma coisa diferente. Pra poder encaixar ali dentro. Aline, não tem uma fitinha de cetim? Eu quero fazer alcinha de outro jeito? Não tem problema. Oi, tudo bem, José Mara, meu amor? Faz a alcinha desse jeitinho daqui, olha. Você vai cortar, deixa eu ver aqui qual o tamanho. Você vai cortar 33 centímetros de tecido por 5 centímetros. Boa noite, Maria, meu amor! Seja muito bem-vinda! 33 centímetros por 5 de largura. Se você quiser fazer a sua alcinha no próprio tecido. Vai achar o meio, ó, vamos vincar ele aqui. Essa bolsinha, ela sai em conta, porque ela não tem mosquetão, ela não tem nada demais, gente. É muito rápida e barata de se fazer também. Vinquei e achei o meio. Dobro uma pontinha até o meio. E dobro outra pontinha até o meio. E depois dobro de novo. E ele vai ficar uma tirinha desse jeitinho daqui, ó. Vai ficar uma tirinha desse jeito daqui. Aí a gente faz uma costurinha. Oi, Lucimar! Boa noite, Josi! Boa noite! A gente faz uma costurinha de cada lado. Pronto, virou uma alcinha linda de tecido em conta pra você colocar na sua bolsinha. Eu tô colocando a fitinha de cetim pra ficar mais charmoso. Que foi o que eu gostei. Como a gente não fez o forro embutido, o que que eu vou fazer aqui? Ó, coloquei aqui do ladinho, na altura do zíper. Oi, Maria Sueli! Primeira vez! Eu espero que seja a primeira de muitas. Que você esteja gostando. E principalmente, que você consiga fazer muitas bolsinhas dessa pra vender. Ó, prendi aqui minha alcinha. Vou prender ela aqui com alfinetinho. Como ela é toda feita em tecido, gente, é tranquilo de você fazer ela na máquina doméstica também, tá? Pra quem não tem ainda a sua industrial, porque eu tenho fé em Deus que todas vocês terão. Vou cortar aqui o excesso só pra alinhar direitinho. E aqui do outro lado também. Pronto! Tudo montadinho? Ó! Pra colocar ela no pescocinho de uma criança, Sandra, você pode... Depende da idade, mas geralmente eu ponho em 90 centímetros. Se for pra fazer uma bolsinha de pescoço. Mas não se preocupa muito com isso não, porque eu vou ensinar uma assim também, de criança, pra vocês, tá? É linda essa estampa, não é, Ceci? Primeira vez, Tati Souza! Seja muito bem-vinda! Espero que seja a primeira de muitas! Eu tô cortando um viézinho de tecido mesmo, com 5 centímetros de largura. Vou colocar o meu viézinho aqui, e ele vai sobrar um pouquinho. Ó! Nesse tamanho. Deixa eu falar pra vocês aqui qual o tamanho que o meu ficou. Deixa eu ver aqui a minha régua. Ah! 14 centímetros, tá? Ela ficou com 14 centímetros de altura. E eu vou passar uma costurinha agora, prendendo tudo. Gente, mais fácil do que isso, eu acho que não tem. É só se você colar. Só se você usar cola, porque é fácil demais, 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 demais. Cortei aqui. Ó! Muito, Cecília! Muito fácil, muito rápida. Cortei sobrando um pouquinho, só pra poder fazer um acabamentozinho aqui. Agora eu puxo aqui pro outro lado. dobro essa pontinha, ó. Essa pontinha que sobrou, dobro pra dentro, e puxo aqui pro outro ladinho. E vou passar a costura, mesmo sendo interno, gente, é bom a gente se prezar pelo nosso acabamento, tá? Como chamar o quê, Darcy? Perdi a pergunta. Oi, Elis! Oi, Maria Rita! Boa noite pra vocês! Darcy, pergunta de novo. Eu perdi a sua pergunta aí. Como tá travando muito, eu tô com medo de mexer demais no celular. Chegou atrasada, Elis! Chegou nada! Tá na hora! Olha aqui! Muito rápido! Gente, é rápido demais! Demais, demais da conta! E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Como eu não quiltei... Oi, Úrsula! Boa noite! Boa noite, Cíntia! Chegou atrasada, não tem problema, meu amor. Seja muito bem-vinda! Como eu não quiltei, eu puxo o tecidinho pra baixo. Gente, só pra vocês saberem, a aula de hoje foi escolhida pela maioria lá do grupo, tá? Eu acho que acabou minha linha. Não, acabou não. Ou acabou? Acabou. Gente, agora eu acho que travou de verdade. Eita, agora... Travou feio, feio mesmo. Vamos ver se ainda tem alguém aí depois dessa travada da internet. Parece que é época, né? Tem época que trava muito. Pode ser, Laís! Ah, é! Hoje tem live da Carol também, né, gente? Ó, mas termina de assistir primeiro a minha que eu já estou terminando, hein? Aí, daqui a pouquinho, vamos todas juntas pra live da Carol. Não seja por isso. Passei a costurinha. Vocês vão ver que gracinha que fica. É uma peça coringa. Você vende muito, faz rápido, gasta pouco. É o tipo de pecinha que eu amo fazer. Oi, Raquel! Boa noite, Elisete! Seja muito bem-vinda. Raquel, estamos fazendo uma carteirinha de mão rápida, prática e barata pra vocês venderem muito agora no final do ano, tá? Foi uma peça escolhida... Uma peça não. Foi uma opção escolhida pelas meninas no grupo onde eu fiz a enquete no final de semana. gente, pronto, acabou. Só isso. Vou tirar os alfinetes, cortar as linhas, olha. O que eu fiz aqui. Oi, Geniziane! Pois é... Ih, tá pixada! Da última vez ficou assim também, hein? O que foi? Caiu de novo, Ana Juvina! Ó, abri a minha bolsinha, passei já o viésinho aqui, olha, de cada ladinho, olha que putitinha, e desviro. Só. Só isso, gente. Dá pra vocês fazerem umas 20, o quê? Em 4 horas? Nós não levamos nenhuma hora pra fazer isso daqui. Eba, Rosângela! Eu quero sim, põe lá no nosso grupo, porque é muito gostoso quando vocês compartilham no grupo, que aí todo mundo vê, e às vezes você anima uma amiga. Por quê, meu amor? É verdade, Cecília, essa bronca eu tô merecendo mesmo. É bom você... Eu sempre falo, gente, coloca no grupo, porque às vezes tem alguma amiga que tá desanimada, que tá passando por um momento difícil, e aí quando ela vê que vocês conseguiram, que outra pessoa conseguiu, se anima a fazer também. Uma anima a outra. Eu me animo muito com as minhas amigas, minhas amigas às vezes falam, ah, Elin, tô sem vontade de costurar. Falo, gente, vamos inventar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E elas acabam costurando e depois me mandam as lindezas que fizeram, e aí os problemas ficam pequenos, os problemas vão embora, e a gente ainda produz um monte de coisa linda. Olha só isso daqui. Olha que gracinha. Pronto. Uma linda bolsinha de mão, simples, rápida, bem acabadinha. Viram que o acabamento dela pelo lado de dentro fica bonitinho? Olha aqui. Ah, essa blusa é linda, mas ela agarra em tudo quanto é lugar. Não sei se vocês estão conseguindo ver o que tá escrito aqui em cima. Mas é sonhos, sucesso, planejamento, persistência, alegria e amor. É tudo que eu desejo pra vocês, olha. Simples, rapidinha de se fazer, gordinha. Ah, é verdade, Tati. Vou pegar pra você ver. Cadê? Tá ali. Peraí que eu vou pegar a bolsa. Tá te erdindo? Tinha te visto aí ainda não, amor. Achei que você nem tinha vindo. Ficou lindo, não ficou, gente? Olha só que bonitinha. Olha que graça. É muito rápido de se fazer. Não leva quase material, ó. Eu não levo material nenhum, gente. É 25 por 28. São dois retângulos de 25 por 28. É aquele pedacinho de tecido que você largou lá no cantinho porque não tem muita utilidade. é esse daqui, tá vendo? E você pode colocar um detalhe. Aqui eu coloquei esse tecidinho pra dar uma diferença porque o tecido já é lindo. E coloquei um cursor de zíper bonitinho e uma alça cheguei, né? Tá certo com cheguei demais. Mas você pode fazê-la mais simples num sintético, por exemplo, num perolizado, num montano e coloca um chaveiro assim. Ó, tá vendo? Que linda que fica. Todo mundo adora um pedulicalho, gente. Eu não conheço uma pessoa que não gosta de um pedulicalho. Todo mundo gosta de um pedulicalho. Todo mundo gosta de alguma coisa assim. E olha só que bonitinha que ficou. Ficou linda, gente? Eu não tinha te visto, Tati. Fica brava comigo não, meu amor. Você tá sempre comigo também. Eu sei disso. Vou pegar a bolsa de cristal e uma das meninas aí pediu pra ver. Pera aí. Minhas bolsas estavam penduradas na porta e tinha que pendurar todas em outro lugar. Ô, Viviane, sua linda! Ficou linda, né, gente? É uma fofura. Você pode fazer no material que você quiser. É rápida, prática. E essa daqui, pra mim, é aquele tipo de peça que a pessoa liga assim. O que é que você tem aí de mimo pra eu dar de presente amanhã? Já tem um mimo. Aí põe um tecido bonito. Sim, Monique, eu, dependendo do material, vendo por 15 também. Hoje eu já vendo por 20, tá? Mas dá pra vender por 18, dá pra vender por 15, dá pra vender por 20. O preço vocês vão colocar, tá? O valor vocês vão colocar. Só não levem prejuízo. Façam cálculo direitinho do material que vocês estão gastando. Ai, gente, vocês são tão lindas. Obrigado. Quero ver. Oi, Mônica, você é nova. Espero que você seja muito bem-vinda. Que venha sempre, que assista sempre as nossas aulas e participa do grupo. Porque é lá no grupo que vocês têm as novidades mais quentes. E logo, logo, nós vamos ter um super, hiper, mega sorteio que eu vou compartilhar pra vocês provavelmente agora no final da semana, tá? Ficou bonitinho, né, gente? E, ó, cheia de palavras lindas, cheia de palavras de amor, de incentivo. É tudo que eu queria hoje pra vocês, é tudo que eu quero pra vocês todos os dias. Depois eu vou tirar uma foto da bolsinha pra vocês verem como é que é. Sim, Laís, jeans, é uma opção imensa. Você pode fazer ela toda de jeans, com um zíper bonito, encher ela de botão, encher ela com patch aplique, com florzinha, com lacinho, com fitinha. Eu já fiz muito, sabe o quê? Se você falou do jeans, eu até tinha separado aqui pra mostrar pra vocês. sabe o quê que eu fazia? Ela lisa. Obrigado, Luísa, você é um amor. Aí prega um botãozinho, tá? Pega um botãozinho a mão mesmo, depois de pronta, e amarra um monte de fitinha de cetim colorida aqui. Aí ela vai ficar com aquele monte de fitinha. Gente, fica lindo, todo mundo gosta, não tem quem não goste. Pega um botão bonito, é porque eu procurei as fitinhas de cetim aqui em casa, eu não achei. Meu ateliê tá tudo fora do lugar por causa da chuva, tudo, vocês não fazem ideia, não tô achando nada. Pega um botãozinho, amarra a fitinha de cetim, faz ela toda em jeans. Gente, é maravilhoso, porque a pessoa pode usar como estojo, pode usar como bolsinha de mão, como uma carteirinha dentro da bolsa. Sabe aquela bolsa que você enfia tudo? Você enfia maquiagem, você enfia remédio, você enfia o celular pra ir na padaria. Dá pra colocar tudo, tudo. Ai, que linda, obrigada, Sirlene, obrigada, Monique, vocês são os amores. Alguém pediu pra ver a bolsa amarela. Essa bolsa amarela também tá lá na votação, mas ela não foi escolhida. Ó, é uma bolsa em plástico cristal, tá, com acabamento em sintético. Ah, Cris, com certeza, dá pra vender mesmo. Que eu tô louca pra ensinar pra vocês, mas ela não foi muito votada. Então, eu tô ensinando primeiro o que foi mais votado, tá? Também já tô com os moldes dela tudo anotadinho, olha, ela tem um bolsinho interno em Montana. Isso aqui é um bolso, tá, gente? Ó, é um bolsinho preso na bolsa em Montana e ela é toda feita em plástico cristal 80. Então, ela é bem resistente, bem resistente mesmo, tá? Essa daqui eu vou ensinar pra vocês assim que vocês quiserem, porque tem essa, tem a bolsa saco com visor transparente, tem a botinha de Papai Noel, tem um monte de coisa gostosa que eu tô doida pra ensinar pra vocês, mas eu quero ensinar o que vocês querem aprender em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, tá? O nome do grupo é Criando Arte com a Lini. Isso, Solange, entra lá e vota, pode votar. Oi, Ju Vargas, boa noite. Essa daqui eu desenvolvi junto com uma amiga minha, a Elisângela, que veio aqui em casa, ela falou, Lini, eu quero uma bolsa sim, e aí nós começamos a pesquisar e eu fui fazendo, fui fazendo, ela saiu daqui de casa, eu continuei fazendo e saiu essa coisa linda daqui que é a que eu vou usar pra ir na praia, se Deus quiser, no próximo verão, agora, quando eu consegui ir na praia, gente, eu moro do lado da praia, quase não vou na praia. Márcia, essa daqui você não consegue fazer na Domestika, tá? Porque esse cristal é o cristal 80, é um cristal bem grosso, mas você pode fazer deste modelo em outro material, sem problema nenhum. Laís, faz a jeans sim, vai lá, Darcy, pode votar, gente, tudo que eu ensino pra vocês é sempre, na verdade, faz muito tempo que eu não fazia isso, eu quero ensinar o que vocês querem aprender, porque a moda é a tal do sintético, a moda agora é bolsa, mas de repente vocês querem isso que eu ensinei hoje, que é uma peça rápida, prática de se vender, é muito fácil de se vender, então meu interesse é realmente ajudar vocês no negócio criativo de vocês, tá? Eli, você nunca consegue acessar o grupo? Eli, eu já te mandei o link do grupo, eu acho que você tá lá, o grupo é Criando Arte com Aline, tá? Na hora que vocês entrarem vai tá lá participar do grupo, pede pra participar que daqui a pouquinho eu aprovo a participação de vocês. Meninas, por hoje é só, amei passar um pouquinho com vocês num dia que eu achei que nem ia dar tempo de tá juntinho de vocês, porque foi muita correria no trabalho, se ter tempo essa semana, eu vou gravar o vídeo da botinha de Natal pra vocês colocarem na porta da casa de vocês. Oi Aline Vaz, boa noite, a aula vai ficar gravada aqui, tá? Ah Aline Nascimento, olha que coisa linda, por isso que eu me preocupo com vocês, porque eu sei que muita gente gosta do tecido, eu sou apaixonada por tricoline, louca por tricoline, eu fui pro sintético porque vocês queriam sintético, então eu vou estar sempre ensinando pra vocês o que vocês querem aprender, tá bom? Não esqueçam disso, estamos juntas, vamos crescer juntas sempre, tá bom? Beijo! enorme no coração de vocês e eu quero ver as bolsinhas de vocês logo logo, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores! Beijos!